Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, no vídeo de hoje, né, eu percebi que a galera curtiu bastante a gente ver a militância desnecessária e zoar os militantes que vão lá no Shark Tank. E como eu vi que vocês gostaram e tudo mais, eu resolvi trazer mais um pouquinho aqui de Shark Tank pra gente ver hoje, né? Claro, obviamente vai ter aquela pitadinha de lacração como sempre pra gente dar uma zoada aqui, tá bom? Na maioria das vezes, a vida real não está à altura do que está na nossa cabeça, mas de vez em quando ela chega muito perto. Acontece que você me pegou num desses raros momentos, então se não se importa, eu fico com a vida real por um tempo. Então hoje a gente vai ver mais duas pérolas aqui do Shark Tank. Não sei se tiver mais, eu trago mais aqui, mas o que eu achei foi esses dois aqui e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos ver aqui mais um pouquinho de lacração e militância. Pessoal que odeia o capitalismo, indo atrás de dinheiro com os maiores capitalistas deste país. Vamos lá, interessante, né? Eu sou a Pepe, eu sou a Raíssa. Eu jurava que ia meter um neném ali. Eu sou a Pepe, eu sou a neném. Pepe e neném que pra quem não sabe é a versão tupiniquim do Mille Vanille, porra. Quando chega a noite e eu fico triste. Aplicativo Teia. Aplicativo Teia. A Teia é um aplicativo de conexões entre mulheres lésbicas bi. Agora eu entendi o porquê da Teia, né? Aplicativo Teia pras aranhas brincar, tá certo, tá certo. Doas aranhas, nega a mulher, deixa de mãe a minha, a cobra quer comer sua aranha. Um pouquinho de laranja pra relaxar, né? Clássico. A gente é amigas há uns 15 anos, né, Pepe? Meu avô, quando ia falar que o cara era gay, não falava que era um casal gay. Falava que era colega de quarto. Nós somos amigas, é colega de quarto, já tem uns pá de ano. Então a gente passou por muitas fases juntas. As fases tiveram conversas, assim, super profundas. Meu Deus do céu, velho, alguém dá um neo-soro pra essa mina, porra. O meu nariz tá ficando entupido só de ouvir ela falar. Homem de bandeira, capitão pátria da adversidade. Será que vai dar match? Mas isso aí é bandeirante, hein? Isso aqui não é o símbolo da bandeirante, não? Já começou tomando um direito autoral na cara já o aplicativo. Olá, pessoal. Meu nome é Pepe. Eu sou a Raíssa. A gente veio apresentar pra vocês um pouquinho do aplicativo Teia, que é uma plataforma de conexões entre mulheres LGBTs. Eu e a Raíssa, a gente já trabalha nesse mercado há um tempo. E a gente percebe que esse mercado, ele é muito voltado pro mercado masculino. Ou seja, as marcas, elas fazem muito mais ações com gays e não com mulheres lésbicas, bissexuais. É engraçado que gay existe desde quando o mundo é mundo, né? Eles nunca precisaram disso. Agora, agora é tecnologia, né? Não é feitiçaria, tecnologia. O pessoal tá querendo facilitar o bacanal, né? Tá certo. Fazer uma suruba mais diversificada. Tem mais... é amplo agora, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Falei besteira aqui. Pra tentar desenvolver o que seria um aplicativo ideal pra gente. Um implicativo? Apoi essa pesquisa toda. A gente chegou à conclusão que o principal motivo é da gente não ter um aplicativo de mulheres que gostam de mulheres. É porque não dá lucro. É o medo na hora do encontro. Cara, as mulheres estão com medo de encontrar uma com a outra no encontro? Primeiro fala que o medo é encontrar homem. Agora as mulheres estão com medo de encontrar uma com a outra. Puta que pariu. Estabelecimentos que respeitam e que garantem que vão receber essas mulheres de forma segura e livre de LGBTfobia. Elas falam como se tivesse um hotel com uma serra elétrica. Tipo, peraí, serra elétrica, o cara... Lígua, 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 serra elétrica, sabe? Elas falam como se fosse assim. Como se todo hotel tivesse um cara escondido exclusivamente pra agredir as pessoas. Só falando um pouquinho de números aqui pra vocês, esse mercado de dating apps, ele movimentou 8 bilhões de dólares no ano passado. Tá, o teu? E nesse ano a prospecção é pra 13 bilhões de dólares, sendo que o Brasil é o segundo país a ter mais usuários desse segmento. Então, assim... Ah, eu não consigo acreditar nesses dados aqui que essas mina passam, mano. Esses dados aqui não me pegam não, véi. Ela simplesmente fala bilhões. Mas e o teu? Não é que é saber do teu. Eu quero que se foda os dados mundiais. Não é que é saber do teu. O dinheiro nosso vai tá aí. A gente tá em busca de 700 mil reais por 20% da empresa pra começar a tracionar e ganhar volume de usuário. O do heeeel, oh my god. Tá porra menor. 700 mil conto por 20%? Cê tá louco? Tá maluco? É, cada um pôr o preço que quer, né? Quantas usuárias vocês têm hoje? A gente tem umas 270 usuárias, mais ou menos na versão teste, né? Por esse preço aí por 20%, eu achei que devia ter um milhão. Qual foi a aceitabilidade das marcas das quais vocês tentaram fazer essa coisa no... Os bares e restaurantes ficaram muito empolgados, assim. Todas as marcas... Os tio do boteco ficou louco com isso aí. Vou ver a munhezada lá. Pega aí. Entra. Entra nesse aplicativo pra não ver a munhezada que tem aí. Olha, rapaz. Uma mulher bonita dessa. Que desperdício. É, os botecos devem ficar tudo louco. A gente chega numa cidade. Vamos pra um lugar que apoia a comunidade LGBT. E de que é pra AJ da Grande Desconto? Aonde é que não apoia? Aonde não apoia? Aonde é que você vai entrar lá? O cara vai socar o pé na tua mesa. Vai dar um bicudo na mesa. Sai que eu não gosto de gay aqui. Cara, não é 1950. Não é 1930 a mais, velho. Não é mais 1930. Cara, esse povo fala como se eles fossem em qualquer lugar do Brasil e sentassem. Ia chegar um velho. Ia dar uma bica na mesa aqui. E eles falam, sai daqui. Eu não gosto de gay aqui não. Olha aqui pra gay aqui. Eles falam como se fosse assim, cara. Eu não tô dizendo que não existe preconceito. Como sempre eu falo aqui, cara. Lógico que tem. Sempre vai ter. Mas já não é mais desse jeito não, cara. Não tá mais assim não, velho. Eles falam como se tivesse... Meu Deus do céu. Eles sofrem muito. Eles sofrem muito. Como que você ajuda ela a dar match? Tipo, encontrar a pessoa certa. Tem duas maneiras. A primeira maneira é do match convencional que todo mundo... Pela lata, né? É pela cara. É onde é que as boiés falam assim. Ai, beleza, não importa. Não, não sei o que. Vai tá lá. Você tá passando aqui. As minas tá passando. Viu? Tinha um pedreiro. Tinha um pedreiro com aquela cara de sol assim. Pedreiro... Pedreiro... Se você bater foto de um pedreiro. De noite. Oito horas da noite. Tá num churrasco de família. Oito horas da noite. Você bate foto de um pedreiro. A cara dele vai tá assim, ó. O pedreiro, ele fica tanto no sol. Que a expressão dele ficou assim, ó. Pro resto da vida, ó. O pedreiro, ele tá sempre assim, ó. Aí você tá passando lá no Tinder. Tá aqui, ó. Tinha um pedreiro aqui, ó. Aí a mina não dá match. Aí depois, os caras falaram. Não dei match nessa mina não. Que eu achei ela feia. Aí ela... Ai, que beleza. E não sei o que. Esse é o maciista. Taquicista. Taxidermista. É... É pela lata, vai. É pela beleza esses match aí. E daí, qual é o prazo de vocês pra colocar isso? Rodar? Tracionar, etc. É, a gente tá pensando... Acho que no máximo dois meses a gente tá lançando. E por que dois meses? Por causa da LGPD no Brasil. Que tem esse negócio de ficar mudando um pouco. Mas agora tá mais... LGPD Brasil fica mudando. Cada hora inventa um gênero novo. Você tem que mudar tudo, né? Cada dia tem um gênero novo. Daqui a pouco tem alguém que se identifica como água. Aí tem que reformular tudo de novo. É por isso que não estabiliza. É que perguntar, por exemplo, gênero, sexualidade... E etc. Pode ser uma informação sensível. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Olha essas coisas aí, véi. Olha essas coisas aí, cara. O que que é sensível, caralho? Tem nada de ser uma pergunta, véi. Como é que você pode ofender alguém com uma pergunta, cara? Eu já achei errado isso aí. Qual que é teu gênero? Qual que é teu gênero? Já achei errado. É homem ou mulher, porra? Não tem. Não tem esse negócio aí. Você é biologicamente o quê? Na lei. Na lei. Você é o quê? Na lei. Você é um homem ou você é uma mulher? Você tem bigola? Então você é homem. Você tem uma fenda? Então você é mulher. Acabou, véi. Acabou. Se tiver uma escavação daqui a mil anos e os caras acharam teu esqueleto, eles vão falar que você era homem ou era mulher, porra. Ah, eu sou gênero dele, dele. Eu sou gênero binário, não sei o quê. Pô, os caras inventam, véi. Eu já vou falar aqui também, tá? Já vou falar aqui. Ó, esse negócio aí, esse negócio de lésbica é outra coisa também que não entra na minha cabeça, porque raciocina comigo aqui um momento. Vamos lá. Vamos arrumar uma polêmica aqui. Vamos arrumar um problema aqui agora. As duas mulheres dizem que é lésbica, ou seja, elas não gostam de homem, né? Não, não gosta de homem e tal, o negócio é só gosta de outra pepeca. Tudo bem, tá aí, beleza. Só que aí, elas usam um pipi, usam uma bigola de borracha. Então quer dizer, ué, a mulher é lésbica quer dizer que ela tem alergia a pau, correto? E aí, na hora que tá as duas, elas usam um pau de mentira. Que... Vocês conseguem? Vocês entendem a minha dúvida aqui? Vocês entendem o meu questionamento? Tá? Vocês conseguem entender isso? Não sei se isso vai ser entendido muito bem, mas eu quero que se foda também. O cara nem perguntou nada. Vocês pediram 700 mil por 20%, baseado no que esse número? Na mente dela, na esquizofrenia dela. Entender. A gente, na verdade, a gente fez uma conta de quanto a gente precisaria pra começar a tracionar... Perfeitamente. Até começar a recuperar o dinheiro, entendeu? Isso não é projeção, não é nada. É baseado no que você precisa. É baseado na minha ilusão, no fantástico mundo da teia aqui. Também já sou investidor de um aplicativo de relacionamento assim e por esse motivo eu tô fora. Por eu não conhecer muito, por esse motivo eu tô fora. A Lei Rouanet tentou forçar uma Lei Rouanet aqui. Tentou forçar uma Lei Rouanet. Por esse motivo eu tô fora, mas parabéns. Mais uma, mais uma. O outro cara não precisa nem falar, né? Até agora ele não abriu a boca. Hoje não deu match. Piada de tio, parabéns. Piadas de tio são sempre bem-vindas aqui nesse canal. Parabéns, senhor, parabéns. Eu não tenho local de fala no negócio de vocês. E eu tenho um pouco de medo de ser reprimido dentro do meu próprio negócio. Faz sentido pra vocês? Só pra saber se eu tô falando alguma grosera. Faz sentido, sim. Faz sentido. Não tenha dúvida disso. É um bagulho pra lésbica e só pra mulher. Aí o cara... Aí o cara aí chega lá, ó. É isso aí, mulherzada. Agora vamos pra ordem aqui na casa. Já taca na cara dele. O machismo vem como? No zói. Mas eu dei 700 mil. Você não tem lugar de fala. Eu dei 700 mil pra você... Você não tem... Agora você tá interrompting. Que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Eu acho que eu tenho que bater na porta, pedir licença pra entrar, chegar, sentar no cantinho, esperar. E é o que tem que acontecer, de fato. Mas eu, por não conseguir operar na linha de frente, eu tô foda. É como eu falei, né, cara. Às vezes as pessoas vão nesse Shark Tank aí e não tem muita noção da realidade, né, mano? Você chega ali com esses papis de... Ai, comunidade, não sei o que. É sempre um bagulho muito fechado. E como a gente já viu nos outros episódios, que eu vou estar colocando aqui, ó. Os outros episódios do Shark Tank que eu fiz aqui. Essa galera da comunidade LGTVYXQ+, eles dizem que é tão grande no Brasil. Porque do jeito que eles falam, parece que é mais da metade da população brasileira. É, né, gosta de jogar pros dois times ou, no mínimo, dar o bumbum por aí. Só que ninguém lucra com esse povo, cara. Quem lucra com esse povo? Isso só serve pra fazer barulho. Isso só faz barulho e não vira nada, velho. Ninguém... Pô, ninguém... Parece que aquele outro lá da Logay, lá, os caras investiam, o negócio faliu. Quer dizer... Na real, essa galera não tá preocupada em defender causa, não tá preocupada em defender nada disso. É só um bando de gente carente tentando lucrar com outros malucos carentes. E no final das contas, eles não tão aí pela causa ou por qualquer coisa de verdade. Na verdade, o foco aí é só se sentir acolhido. Se sentir parte de algum grupinho por pura carência. E é por isso que não dá pra lucrar com essa turma. Bom, e se você curtiu essa presepada aqui, meu querido, e quer ver mais um videozinho sobre o Shark Tank na semana que vem, deixa seu like aí. Vamos bater uma metinha de 3k de like aqui, pra nós voltar com o Shark Tank? Vamos manter essa meta? Ok. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se curtiu esse vídeo, né, aquela ladainha de sempre. E é isso. Até o próximo vídeo aí, turma. Ah, e antes que eu me esqueça aqui, né, vou estar deixando também 3 opções aqui, ó. 3 opções de vídeo maroto. 3 opções de vídeo pra você dar uma risada. Pra você curtir, se distrair um pouco aí, né, nesse mundo caótico que estamos vivendo. Tá aqui, ó. Pode clicar aí lá e ver que eu garanto que pelo menos uma risadinha você vai dar, certo? Então é isso aí. Até... Um beijo em vossas nádegas, em vossas almas e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. Mua. Tchau. 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 Tchau.